A lembrança de seus pássaros com os seus filhos Ou a lembrança de seus filhos com o seu povo Ou a lembrança de seu povo Todos emigram De uma quadra a outra do reino De uma praia a outra do Atlântico De uma serra a outra das portilheiras Todos emigram Para o corpo de Belenice Ou o coração de Mal Street Para o último tempo Ou a primeira dose de tóxico Para dentro de si Ou para todos Para dentro de si Ou para todos Para dentro de si Ou para todos Para sempre Todos emigram O sol saiu Só sair, só sair, só sair posse Eu quero ver roda pra tirar da casa Só sair, só sair, todo poder sunshine Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa noite, Senhor e Senhora Cheguei agora, me preste atenção Boa noite, Senhor e Senhora Cheguei agora, me preste atenção Nesse mundo de fogo e de guerra Santo da terra tem galo na mão Nesse mundo de fogo e de guerra Santo da terra tem galo na mão Nesse mundo de fogo e de guerra Nesse mundo de fogo e de guerra Governo de fogo e de guerra Muito obrigado Estamos todos reunidos hoje Sob Lolona Pai Me ensina a ser palhaço Pai Me ensina a ser palhaço Pai Me ensina a ser palhaço Isso não se ensina Se eu costa Valeu, meu marido Até outro dia Sou palhaço do cinto Sem futuro Um sorriso pintado A noite deira No cinema do fogo Uma tarde balada Me ensina a ser palhaço Isso não se ensina a ser palhaço Pai Me ensina a ser palhaço Isso não se ensina a ser palhaço Sou palhaço do cinto Sem futuro Um sorriso pintado A noite deira No cinema do fogo Uma tarde balada Me ensina a ser palhaço Tinto 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 Amo amor, me pedem dançar Sou um palhaço do círculo seco Um sorriso pintado a noite inteira Do cinema do fogo Um marco e balada que tu beijas Sou um palhaço do círculo seco Um sorriso pintado a noite inteira Do cinema do fogo Um marco e balada que tu beijas Sou um palhaço do círculo seco Um marco e balada que tu beijas 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 Que te vouijas Um marco e balada que tu beijas Tipo um marco ebalada que tu beijas Um marco e balada que tu beijas Um marco e balada que tu beijas Turma e balada rala que tu beijas Wil... Não é uma sozinha Se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse Se nós dois se pareasse, se um dia nós dois vivesse Se um dia nós dois morasse, se um dia nós dois morresse Se um dia nós dois morresse, se pro céu nós a subisse Mas porém se acontecesse, de São Pedro abrisse A porta do céu e fosse, de dizer qualquer tulice E se eu me arrimasse, se um dia nós se desiste Pra que eu me arresolvesse Se um dia nós morresse, se um dia nós morresse Se um dia nós dois morresse, se um dia nós dois morresse Se um dia nós dois morresse, se um dia nós dois morresse Isso aí, Itaubaté! Maravilhosa!